E ele tá indo Estou com 346 de pig Só eu mesmo pra fazer esses vídeos, né, velho? Jogando nesses servidores É quase impossível Bater de frente com esses caras, velho Quase, quase impossível Eu tô achando que o cara caiu O cara caiu, será, velho? O cara caiu Matando zumbi Só de boa, mas vou dar uma olhada a mais, né Que pode estar com o amigo Bem provável que ele esteja solo, velho Mano, tem muito tempo que eu não jogo um Calliude Muito, muito tempo, né Está ficando de noite E o Calliude, ele sempre foi muito, muito top pra jogar aquele PVPzinho, né, pessoal? É muito gostosinho jogar o Calliude Opa Esse rave chama muito a atenção de noite, velho Muita atenção mesmo Ele é muito Ele brilha muito, velho Então eu vou estar Não, vou jogar com ele, velho Vou jogar com ele Se for pra morrer, não vai morrer com ele Ele é bem bonitinho, né, pessoal? Está quase na hora de eu ligar o NightVision, né? Ficando de noite É lindo, velho É, lembrando, velho Não estou jogando com a minha resolução Que eu gosto de jogar A imagem não está muito boa Vocês estão vendo o meu personagem mais largo A qualidade do vídeo Não está boa também Porque eu estou sem barra de vídeo Então está complicado, velho Tinha player atirando Aqui, ó Ou ele estava atirando ali O Supernome, né? O Supernome foi Atrás dele E ele teve que pular Como vocês estão vendo ali O Supernome até saiu dali, né? Eu tenho certeza que ele caiu, velho Quando tiver algum tiro pra lá Eu desligo o NightVision Mas é bem provável que ele esteja Naquele muro ali Olha o zumbi partindo, velho O cara morreu ali, mano Coitado Ou mataram ele Ou o cara matou ele Vai vir pegar o loot Ou o zumbi matou ele Mas eu não vi Nenhuma A opçãozinha Não apareceu nada Nenhuma mensagenzinha Que o cara morreu, velho Ou eu não vi, né? Eu não reparei isso Dá uma paradinha aqui Que o cara pode estar vindo ali, né? Mas eu acho que não O cara morreu com o zumbi, mano E a Zava O cara jogando de Remington Bora, pessoal Chegamos Chegamos no prédio do Brasil, né? Na verdade, eu considero esse prédio aqui O prédio Capixaba, velho E foi aqui que eu reinei Que eu matei uns oito Nossa, o cara do trânsito lindo Que é um DKR Então Esse prédio aqui, velho É o prédio Capixaba, mano É considerado o prédio Brasil Eu ainda vou botar uma logominha aqui Nossa, já tomei um tiro Nossa senhora Também morreu Eita Esse maluco é bravo Que tá matando aqui com a Remington Joga super bem, velho E ele tá em cima desse motelzinho aí, mano Já vou mandar ele pra Deus Nossa Joga super bem mesmo Só que eu jogo mais E eu tô na terra dele Lá embaixo Na praia Eu ia atirando E de noite, velho É complicado, né? Se eu ficar aqui Com certeza vai Nossa, posso tiro aqui Dois, três caras me tirando Vai Dois, três caras me tirando Dois, três caras me tirando Posso morrer costas Não vejo nenhuma movimentação Todo mundo lá pra baixo Tem aqui na frente, mas aqui na frente Como é que eu vou chegar lá na frente Porque já tem cara me atirando Nossa, o Riot Tinha play atirando ali Riot tem A Riot tem Meu Jesus Nossa Acertei Acertei ainda Vantagem dele, tá? Vantagem dele E eu vou tentar subir na sorte Meu Jesus amado, velho O que eu vim fazer aqui, tá? Capixaba do céu Eu já acertei o tiro negro e já nem dá as caras mais Aqui que é o básico O que é o complicado é aqui, ó É passar pra cá, mano Eu tomo uma de Hamilton na boca E aí eu já tenho uma visão boa Ah, o tiramado tá aí, ó Ele pulando Ele vacila Aí ele toma na testa Complicado, velho Não vai dar as caras Tá ali ainda, cara Não vi mais Eu tenho certeza Tem outra ali, ó Não pegou a bala, velho Tive que abaixar um pouco mais a mira E é assim É assim que se joga de OTS Se você mirar baixo Se eu miro baixo no peito dele, eu acertava Mas e aí? Ele já sabia onde eu tava Então atirei a primeira e errei Atirei a segunda Ele já não tinha noção De onde eu tava atirando Porque eu não acertei o tiro Você tem que mirar alto, velho Você tem que acertar headshot Então você morre Não importa se você vai errar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis balas Ele sempre mira alto, velho Não dá nada, velho Erra a bala faz parte E eu também não sou bom, né, velho Eu erro mesmo Se você no servidor dos caras Hong Kong ainda Às vezes o cara tá parado A mira era pra dar headshot Mas o cara já se movimentou, velho Então é complicado Eu tomei de lado Eu não olhei nessa casa, velho Aqui, ó Também não tinha como ver, não Olha onde eu loguei Já tem cara aqui, velho Meu dream Já morreu É só eu pra fazer esses PVP na família Nossa, eu pensei que tá no cara lá em cima Não tem cara ali, né Tá falando? Não dá nada Se der pouca coisa Se der pouca coisa Tá tendo que dar o cara da linha, velho Aqui já tem uma visão melhor, velho Tancor Desgrana Nossa, ele me viu Ele me viu Já pode vazar fora daqui Na verdade Na verdade eu tenho chance O problema é que eu dou as caras Ele me vê muito parado, velho Eu tenho que chegar desse jeito Nossa, ele tá com a minha riote Acho que deve ter sido ele Que me matou lá em cima Desgramado Já tem cara chegando Nas minhas copas O desgramar tá vindo no morro, velho E agora? Será que ele tá vindo aqui? Ah, não É, que eu acho que eu tenho o melhor A visão melhor dele Ah, o cara sumiu, velho Meu Jesus O cara evaporou, velho Ainda mataram ele, será? Se mataram ele Tá bom demais Acho que mataram ele Ah, vou jogar na foto Mataram Acabaram de matar ele Da onde, senhor? Da onde? Nem eu vi a bala, velho Você viu, né? Viram ali, né? Bala bonita é essa, velho Esse maluco joga bem, cara Nossa, o cara lá em cima Não morra Sai da zinote azul Tava ali, ó Ah, tá lá ainda, eu acho Nossa Nice Ele tava atirando em alguém ali perto do TP Tá atirando aonde, velho? Não acredito que eu consegui matar esse cara Meu Deus do céu Tomei de OTS Da onde, senhor? Sim, eu vi Um no prédio, eu vi Zumbi ou player? Zumbi ali Nossa Quando deu o headshot O outro cara matou Então, isso quer dizer que o outro cara Botei fé lá, hein Botei fé Mataram ele Então, continua o meu desenhamado ainda Esse AWP tá aonde, velho? Tô achando que esse AWP é aquele que eu matei tanto E voltou de AWP Ah, jogou aqui na frente Colou aqui na frente, família Tá vindo, velho Agora danou E eu acho que ele me viu, mano Ele vai vir seco pra mim Obrigado, cara Deus te abençoe O cara tá Aonde? Aonde, velho? É Hong Kong É Hong Kong Mas o CAP É Deus, pôr Eu tô precisando desse teste Ah, logou outro aí Aqui é a terra dos players, né, velho Lá atrás também Então, toma Não, esses caras estão sem entender nada, mano Olha o cara passando ali, ó Os caras estão sem entender nada, mano Capixaba imbutado, filho Capixaba usando A imprita aí Contra os dragon days Nossa senhora Tem a cara lá Nossa Nossa Você podia logar e ficar sem respawn, né Só pra dar aquele killzinho pra mim Já se mexeu, já era Já tô na diva Que? Já vai caçar loot, né Mal, mal, logo Já vai caçar loot, né, cara Você não vai vir de mim, né, velho Que? O cara já sabia que eu tava aqui, mano Eu não entendi nada Alguém entendeu aí? Ah, onde, velho? Esse sim é o vagalume Mano Como assim, velho? Será que ele ia deslogar? Mas Ele não ia deslogar Porque ele já veio na lateralzinha Só vendo que eu tava ali, mano Que isso? Vou deixar que o jogo entenda, velho Vou deixar que o jogo entenda Pera aí F2, F1, filho Cadê? Nem tá aqui mais, mano F2, F1, cara Antimaluco aí É brabo, hein O nick dele Cadê o nick dele aqui, mano? Eu tô cego, então Só pode Tô vendo o nick do cara aqui, não Que isso, velho Que isso Espelgador caro, velho Você nem encontra no tablo Só toma Tô sem acreditar naquela bala que eu tomei Na verdade, o cara puxou assalto, né Que treta, hein Que PVP, hein, mano Gostei do Kaiyuge, mano Kaiyuge no roncon No roncon de bomba Bagulho louco Ai, papai É aqui que tinha o cara que me matou, né Com certeza ele já deve ter ido pra Disney Ai, papai Olha lá Ai, ai já vem pra Já vem pra Disney, né E já vem pra Disney Eu gosto assim Eu gosto assim, velho Outro Aí, outro que vai pra Disney O problema é que é o de casa Mano, o cara me viu ali já Aí, meu amigo Aí Aí eu gosto Mano, tô entendendo aquele cara O que é que aquele cara tá fazendo lá Eu acho que tá bugado, hein Tá brincando Tá brincando, tá brincando Ai, papai Eu ouvi o cara aqui Capixaba na Disney Capixaba na Disney Eu ouvi o cara aqui E já vou me chave Eu não tô nem aí Capixaba tá na Disney Riote não adianta aí de riote Ele vai tá aqui, ó Ai, eu vou jogar na foto Meu Deus do céu Mano, cadê o cara? Eu sei que tem um cara aqui, velho Ai, não funciona Ah, eu vou achar ele Eu ouvi Eu não tô cego Não tô surdo Capixaba de Uauhack Difícil achar o cara Meu Deus do céu, velho Eu ouvi um cara aqui, mano Ai, que sangue Não pode, velho Se é só o meu passo Tá ouvindo, galera? Não pode, velho Não pode, velho Tá em cima Que tapa, moleque Agora foi easy-peasy Easy-peasy-peasy-peasy Oh, meu Deus O cara veio seco De imitar ainda C-Mag Eu ia pra Disney, né Mas Ele tapa gostosinho Mano, foi muito top, velho Esse EP aqui eu gostei Contra os Os Hong Kong Os Tailândia Tchau Caramba, não tem cara Ó, carinha de Renek Assalte Bom, o assalte estava aqui O assalte estava aqui, um pouquinho mais pra frente O que você achar ele? Meu Deus, cadê esse assalte? Matou o cara aqui embaixo Mano, ele está nessa casa Ele matou o cara, ele está dentro dessa casa O cara demorou, porque ele vai vir pra cá Nossa, olha o cara ali, velho Bonita essa bala, velho Subindo na Riot, acertando a primeira bala O cara me atirou a costa, velho É difícil achar esses caras Já vi um Fingi que não vi ele Desgramado, velho Viu ele? Nossa, essa pessoa se pega Você não está de assalte, não Você não está de assalte, não Né, querido Aí é vantagem pra você, né Tá bom Pula aqui, pula aqui onde eu estou Aonde, jogador? Aonde? 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 Não deu headshot, era pra ter nada o headshot, agora a vantagem é dele tá velho, agora a vantagem é dele, então eu tenho que atirar dessa forma, se ele parar pra entrar em mim, a vantagem é muito dele, tem que fazer isso velho, o maluco é brabo velho, o maluco é brabo. Opa, o cara ruxando em mim, o cara ruxando em mim, não, você não vai puxar a faca, pelo amor de Deus. Podia dar as caras ali né velho, isso, isso que eu queria. Não pegou, a bala não saiu velho, tá bom, a cova não, vou puxar. Boa, nice, 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 rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, eu tô com a VP muito legal, eu tô com a VP, o problema é que eu estou jogando com 360 de PIG velho, com o Style and Days, então joguei até bem mano, se puder deixar aquele like, se puder deixar um comentário, valeu, até a próxima, é nóis família.